O seu não, o meu eu. Então pra que tá fazendo desenhos meus? Tentando letratar os olores do mundo contemporâneo. Deixa pra lá, Mônica. Ele também tem o direito de estar aqui. Ele é muito abusado. Se a casa de um, eu não preciso dela, da minha casa. Pode ser. A sua necessidade é muito ameaçada. Mas que você tem que dar uma coisa, vai ser por aí. A criança mais comendo a nossa do mundo. A criança mais comendo a nossa do mundo.